Olá, seja muito bem-vindo ao Igreja Nasce em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Estamos dando início à nossa semana de oração à Revolução com o pastor Cândido Gomes e você é o nosso convidado. Vai acontecer entre o dia 1 e 9 de outubro e todos esses dias você pode acompanhar a transmissão no canal do YouTube da nossa igreja. Vamos conversar sobre a transformação que Jesus provoca em nós, independente da circunstância. O encontro com Ele sempre resulta em mudanças. Você já pensou nisso? Então participe dessa semana de oração. Fique atento agora aos horários de transmissão dessa semana de oração. Na sexta-feira o culto começa às 20h, no sábado pela manhã às 8h30, no domingo às 19h30 e entre segunda e quinta às 20h30. É importante que você anote na sua agenda para não perder nenhum desses momentos. A comunidade é convidada para vir presencialmente nos sábados às 8h30 da manhã, seguindo, claro, todos os protocolos de segurança. No sábado, dia 9, vai ser o encerramento dessa semana de oração. E nós teremos uma linda Santa Ceia, então se prepare para esse momento. Para o internato, a presença é permitida durante toda a semana de oração. Os alunos serão recebidos aqui na igreja, na sexta-feira à noite, às 20h, no sábado pela manhã, às 10h45 e no domingo, às 19h30. Durante a semana, entre os dias 4 e 8 de outubro, tanto alunos internos como alunos externos serão recebidos presencialmente, 9h da manhã para as turmas da manhã e às 20h30 para as turmas da noite. A igreja vai estar dividida em alas, seguindo, claro, todas as medidas sanitárias vigentes. A entrada dos externos será pela porta lateral direita. Já os internos podem entrar pelo hall da igreja. O uso do banheiro para alunos do externato é permitido apenas no prédio da faculdade. Após o fim da semana de oração, no sábado à tarde, dia 9, teremos uma live da ASA. O mutirão de Natal está próximo e você pode contribuir para que outras famílias tenham um final de ano com mais esperança. Se organize para celebrar conosco. A Igreja Unaspe tem diversos conteúdos toda semana para você e sua família. Temos o estudo completo da lição da Escola Sabatina com o pastor Júlio Ribeiro. Acompanhe pelo YouTube e compartilhe com seus amigos. Nosso site está cheio de novidades. Se você ainda não passou por lá, nos visite. Temos notícias novas, artigos, vídeos, tudo isso à distância de um clique. Essas foram as informações deste final de semana. Te espero no próximo Igreja Unaspe em Destaque. Tchau.